Olá amigos do TN, está começando mais um espelho meu e a dica de hoje é cucuruto, isso mesmo, também conhecido como topete. Nós mulheres adoramos, né? Mas tem vários segredinhos que vão deixar o nosso topete o mais alto possível, então vamos começar. Bom gente, o segredo para deixar esse topete bem altinho é desfiar o cabelo, então para isso a gente vai aplicar um spray, eu gosto sempre de aplicar esse spray também no pente, então eu já jogo um pouquinho aqui e depois jogo no cabelo. Um segredinho nosso, hein? Vou pegar aqui atrás, bem aqui atrás mesmo, jogo mais spray aqui, como eu vou cobrir essa parte, não tem problema eu desfiar na frente. Outro truque legal é você usar essa parte de trás, fazer um rabinho, então já dou uma make, uma ajeitadinha aqui, ó, e faço um rabinho de cavalo. Aqui, solto com o pentinho, ó, coloco dentro e vou abrindo ele. Dou uma chegadinha pra frente, assim, e aí eu vou prender o meu cabelo com grampo, então prendo esse rabinho com grampo. Agora eu vou pegar mais um pouco de cabelo aqui da parte da frente, pra cobrir esse montinho e também pra deixar mais alto, ó, vai ficar assim. Como essa parte aqui vai dar o acabamento, a gente não pode desfiar na parte da frente não, tá? Então, ó, pega aqui. Bom, então aí você ajeita aqui, pode ajeitar com o pentinho e tal, pra cobrir. E uma outra dica que é legal é você dar uma torcidinha aqui, ó, no final. Então você pega e torce esse cabelo, ó, dá uma viradinha que ele já vai aumentar mais ainda o seu topete. Pra dar acabamento, a gente vai colocar esse grampo pra dentro. Então a gente vai costurando o cabelo aqui, ó, e joga ele reto, assim. Bom, pessoal, então é isso. Quanto maior o topete, mais lá que você taca e mais desfia também o cabelo, viu? Eu vou ficando por aqui e é claro que na semana que vem eu te espero com novas dicas. Até lá!